Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre muito bom, né? A gente poder estar aqui, conversar sobre temas bacaninhas e ser abençoado Que bom que a gente pode levar o amor de Jesus até você e abençoar você todos os dias Com os temas que falamos aqui no Cabeça Pra Cima Nós trabalhamos, nós fazemos os temas, nós convidamos pessoas e conversamos com você Mas tem gente que viabiliza que nós possamos estar aqui e 24 horas por dia transmitir Jesus Chegando até você e tocando o seu coração É o nosso querido semeador de boas novas Essa gente que sempre está aí, se colocando na brecha, orando por nós e nos ajudando financeiramente Com aquilo que podem, nem sempre ou até poucas vezes são valores tão significativos Mas não importa, importa a intenção do coração Porque o Senhor Deus é que usa esse valor E ele transforma, ele abençoa, ele multiplica E ele nos abastece Como ele fez lá com aqueles pães e aqueles peixes Abastecendo e alimentando tantas pessoas Muitíssimo obrigada querido semeador Que o Senhor Deus continue te abençoando e te mantendo acesa essa chama De semear no reino de Deus A todos vocês que nos acompanham também A nossa oração, que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a tua vida Enchendo de graça, de misericórdia e de paz Mais uma vez, obrigadíssima pela companhia de todos vocês No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante Nós vamos falar sobre a construção do terceiro templo de Israel E sua relação com a volta de Jesus Só lembrando, o primeiro templo foi construído lá no ano de 1005 antes de Cristo E ele foi destruído pelo rei da Babilônia O segundo templo construído pelos judeus Também foi destruído pelo império romano E agora fala-se no terceiro templo Judeus e muçulmanos têm disputado um pedaço de terra Lá onde está construída uma mesquita Pretendendo que ali seja estabelecido o terceiro templo Será que ele virá? Virá sim, porque a própria Bíblia nos garante Que o terceiro templo, ele será construído E ele será também um sinal da volta e da vinda do anticristo No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre esse tema E você vai entender melhor toda essa história Começamos com o nosso informativo A Bíblia aponta que um novo templo será dedicado a Deus no futuro O que é chamado de terceiro templo Em Israel, muitos rabinos e judeus estão dedicados a se preparar para essa construção Quando o tempo de colocá-la em prática chegar O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão E totalmente destruído pelo rei da Babilônia Em 586 anos antes de Cristo Após dois anos de cerco a Jerusalém O segundo templo foi construído pelo povo judeu Depois de anos no cativeiro babilônico No mesmo local onde existia o templo de Salomão No entanto, o templo voltou a ser destruído no ano 70 pelos romanos É isso aí, né? A gente está vendo um pouco da história acontecendo E hoje a gente quer conversar com você sobre o terceiro templo de Israel E a volta de Jesus Qual é a relação? O que acontece? Que sinal é esse? E a gente já sabe, né? Quando a gente vai falar sobre escatologia Pode ter outra pessoa aqui A não ser o nosso querido pastor Edinaldo Carvalho Ele que é pastor da Assembleia de Deus de Madureira Conferencista de escatologia Que bom tê-lo aqui com a gente hoje, pastor Obrigado, Celeste Quero agradecer a Deus Estar de volta Ter essa oportunidade mais uma vez De falar com você Acerca desses elementos da profecia bíblica E das constatações históricas Que se processam em nossa época, em nossa geração Agradeço a Deus por esta casa A Rede Boas Novas É um ícone no Brasil Para trazer à tona Temas desta magnitude E outros Que venham a contribuir com o seu entendimento Sobre o mundo E sobre o tempo que estamos vivendo Manda um beijo para a Glorinha E agradeço a você Que orou por mim Nesse período Da minha internação No hospital Mas quero dizer que estou bem E muito alegre de estar aqui Muito obrigado, Celeste Obrigada pela sua presença Eu vou aproveitar esse gancho Para contar para o meu telespectador Aquilo que eu já lhe falei aqui O susto que o senhor me deu Com a sua postagem lá no Facebook A gente orando Já tinha visto que o senhor tinha melhorado De saúde, essa coisa toda De repente, abra o Facebook E está lá Direto do CTI Para o templo O que eu pensei? Besteira, né? Você pensou que eu iria ser velado no templo Exatamente Pensei isso, né? Caramba, meu coração já ficou batendo forte lá Antes que eu conseguisse ler o resto da notícia Da boa notícia Que foi assim, né? Já saiu para pregar É porque eu fui pregar do dia seguinte do CTI Então do CTI para o templo Mas vê se aprende a colocar notícia no Facebook direito Para ficar dando susto na gente Peço desculpas e susto Muito bom tê-la aqui Obrigado, Celeste E vê-lo com saúde Agradeço as orações, viu? Sei que você orou por mim Gente, também conosco o querido Ronald Lopes Vocês já o conhecem Historiador e teólogo Prazer enorme ter você aqui com a gente Eu que agradeço, Celeste Mais uma vez, né? Debatendo um tema Que é bem polêmico Também que gera bastante dúvida Também pro pessoal que estuda Bastante, né? Ainda mais também gera dúvida Pro pessoal que não Que não entende também nada Então a gente vai tentar Esclarecer um pouco aí Dessas dúvidas, né? É sempre bacana Quando a gente pode aliar, né? Os fatos históricos Com os fatos bíblicos A gente vai percebendo O quanto Percebendo muito mais O quanto a Bíblia, né? Ela é verdadeira Ela retrata a história E a gente vê Essa questão, né? Hoje Judeus e muçulmanos Disputam um pedaço de terra Dizem que é o pedaço de terra Mais disputado do planeta, né? Ali onde já foi colocada Uma mesquita É onde se pretende Construir o terceiro templo Olhando Apenas do ponto de vista histórico Parece uma questão política Parece, né? Uma questão Mais social Mas tem muito mais, né? Vai muito além do que O político, né, pastor? Sem dúvida nenhuma O monte do templo O monte do templo É conhecido no hebraico Como Harabait É o local próprio Do templo de Salomão Esse local foi indicado Segundo o texto bíblico Pelo próprio Deus Por isso que o templo Está para o monte Assim como o monte Está para o templo O templo Construído Segundo os ditames de Deus Fora do local apropriado Não tem sentido É uma heresia Por isso que o templo O terceiro templo Como foi o primeiro E o segundo Deverá ser construído No local Original De onde Deus Determina A Davi E depois A Salomão O que foi feito No lugar chamado Harabait Que é o monte Boriá Que é o tabuleiro De Araúna Comprado por Davi Por 50 ciclos de prata Para ali Construir a casa De Deus O local Onde Deus escolheu Porque ali foi O próprio Deus Escolheu Deus escolheu Primeiro Jerusalém Para por ali O seu nome E hoje Naquele lugar Existe um domo E uma mesquita Aquela cúpula dourada É um domo Não é uma mesquita É um domo Um edifício memorial Ali Pensam Pensam os muçulmanos Que mais ou menos Acendeu aos céus Do seu cavalo E etc E tal Aquele lugar Foi usurpado Dos judeus Na diáspora judaica No século 7 Porque esse templo Foi criado No ano 613 Por ali E exatamente No lugar Onde era o templo De Israel E ao lado Existe a mesquita De Al-Qsa No tabuleiro No terreno Então hoje O confronto Está aí Primeiro Os judeus Querem Não todos os judeus Por exemplo Os judeus Ultra-ortodoxos Não querem Não são sionistas Mas isso tem Uma outra coisa Mas a maioria Do povo judeu Quer Aquele lugar De volta Para construir O templo Principalmente Os rabinos Os religiosos Que já criaram Já fundaram Em Israel Dois institutos Do templo Já prepararam Toda a movelaria Do templo Já cortaram Duas pedras Para serem As pedras Fundamentais Da construção Do templo Cortadas em diamante Tudo está pronto A roupa dos sacerdotes Estão prontas Os levitas Já estão treinados Para ministrar E no templo Quando ele for Construído Israel já A partir de 2015 Volta a sacrificar Animais Em Jerusalém Simulando Por trás Um painel Como se fosse O templo Então existe Existe um movimento Crescente Desde 1989 Em Israel Com a fundação Do instituto Do templo Para a construção Desse templo O empecilho É que ali Estão as duas Construções O lugar está ocupado O lugar está ocupado Está ocupado E isso está Na verdade Gerando um conflito Que se avizinha Um grande conflito Porque aquele lugar Será Definitivamente Num futuro Que não sabemos Quando O lugar Da construção Do templo De Israel Porque a profecia Diz Que o terceiro Templo É real Vai acontecer Será construído Ali Inclusive Será profanado Pelo anticristo Uau E por que Que o primeiro Templo E o segundo Templo Foram destruídos É Isso é Uma Questão Assim De Que a gente Vai adentrar Dentro da esfera Cultural Então você tem A primeira Primeiro templo Ser construído Como o pastor Bem falou Ali na Em 587 589 Que você Vai ter Aquela O cativeiro Babilônico E depois Do cativeiro Babilônico Você vai Se reconstruir O templo Nesse Período A reconstrução Do templo Ela se dá Nessa Por essa Data Por esse Período Em dois Momentos É É bom a gente Tentar entender Um pouco a dinâmica Você tem As tribos De Jael Ou Vou falar Numa linguagem Mais acessível Bíblica As tribos De Jael Elas foram Divididas em Dez E duas tribos Ou Sendo mais Específico Você vai ter As doze Tribos de Jael Dez Ao norte E duas Ao sul Estou falando Em termos Gerais A primeira Ao norte Vem a Síria E leva o povo Cativeiro Cem anos Depois Vem a Babilônia E leva o povo Sul Cativo Daniel Está lá No império Babilônico Ele vai para a corte Ele vai Fazer parte De uma espécie De elite O Ezequiel Contemporâneo Está dentro Ali Remanescente O que ficou No sul E ali Você tem Essa cronologia E Depois Quando o povo De Jael Ele é libertado Lá Depois do Babilônio Do Babilônico Do império Babilônico Você tem o Sírio O Sírio Persa E tem os povos Ali fenícios Ali também Que vão fazer parte Dessa Desse império Acabam Tendo uma carta De alforria Libertando Os 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 judeus Ali do sul Para eles voltarem 70 anos Depois Ou Mais especificamente Dentro das cronologias Bíblicas De profética Escatológica Uma semana Que depois o pastor Vai explicar um pouco Isso aí É da 70 semanas De Daniel E Volta Para 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 onde Ezequiel estava Ezequiel Obviamente Já morreu Já não é a época Mais de Ezequiel E volta ali Para o reino do sul E começa A reconstrução Do tempo Mediante Há uma Autorização E aí a Bíblia Diz que É o seu ungido Do rei Ciro Esse rei Ciro É que Vai ser O grande O Protagonista Mor Dessa Dessa Reconstrução Do primeiro Tempo No caso Desse Tempo Específico Né Desse primeiro Tempo Mas fato é Que ele vai ser Depois como a gente Viu na reportagem No ano 70 Vai ser destruído Pelo Império Romano Né Também é preciso Entender Também Que até Entre 66 Segundo templo É destruído Pelo Império Romano Exato No ano 70 Depois de Cristo É preciso entender Também que você tem As guerras judaicas Do ano 66 Ao ano 70 Essas guerras judaicas Com uma querela ali Bem forte Com o Império Romano Que já estava se arrastando Desde o início do século Até Atrás Um pouco mais Desde o primeiro século Antes de Cristo Esses problemas sociais Destruindo o povo judaico É destruindo o povo judaico Tinha a ver com essa questão Também Sim Sim Porque o povo judeu E no caso Daquela Daquela situação Específica É Se a gente Colocou as lentes Teológicas A gente percebe Que A O povo Aquele povo Tinha Estava sentado Em cima de uma devoção Templária Então a devoção Judaica No No templo Era É Rito primordial Para Sustentáculo Daquela sociedade Daquele povo Daquele período Então é por isso que O templo é importante Nesse sentido Quando você destrói Esse símbolo Tão forte Você também está Destruindo bases Da própria Sociedade Exato Do próprio povo Ali colocado Muito bem Eu já preciso Ir para o intervalo O tempo já acabou Do primeiro bloco Eu vou para o intervalo E A gente volta Já já E vamos ouvir Agora A opinião do pastor Sobre essa questão Da destruição Desses templos Eles teriam mesmo Que ser destruídos Para caminhar Para o terceiro Para o cumprimento Da profecia bíblica Qual é o significado Efetivo disso Qual é o significado Efetivo disso E A Bíblia fala Na construção Desse terceiro Templo É isso É uma profecia Que está expressa Na Bíblia Depois do intervalo Vamos lá Isso aqui hoje No Cabeça pra Cima A gente conversando Sobre o terceiro Templo de Israel E sua relação Com a volta De Jesus Quer dizer Quer dizer De repente A gente vê lá O povo O povo judeu Brigando com os muçulmanos Requerendo Uma terra Que está ocupada Hoje Para a construção Do terceiro Templo E talvez Talvez a gente Não alcance O significado Dessa questão Por que Que se teriam Que tirar O que está lá Construído Hoje Para a colocação Ou para a construção De um terceiro Templo Isso leva a uma questão Política E parece que De posse de terra Parece que remete A outras questões E não necessariamente Uma questão bíblica Não é um pastor? É necessariamente É uma questão bíblica É claro Que os desdobramentos Hoje O mundo secular Vê apenas Como uma Uma querela De dominação De posse De sítios Arqueológicos E de questões Econômicas E sociais Mas Se nós formos Analisar E olhar a questão Pelo viés Bíblico Aquele lugar Foi entregue Pelo próprio Deus Ao povo de Israel E Deus Dentre a Canaã Dentre as doze tribos Que o professor Ronald Já explicou aqui A divisão do reino A partir de Salomão Com as dez tribos do norte E as duas tribos do sul De todas as doze tribos Deus escolhe Jerusalém E o texto de segunda reis Diz que é para pôr ali O seu nome E para ali construir O seu lugar Onde o povo de Israel Giraria em torno Visto que A vida do povo de Israel É diante Como falou o professor Ronald Uma devoção templária O templo é a maior honra Do povo de Israel E Jerusalém É a maior honra Do povo de Israel Jesus quando estava No Monte das Oliveiras Olhando para a cidade De Jerusalém Ele falou aquilo Que se tornou Uma profecia Realizada Que ele olhou E disse assim Olha esta cidade Não ficará sobre ela Pedra sobre pedra Ó Jerusalém Que mata os teus profetas Quantas vezes eu quis Agasalhar teus filhos Ser o Messias Ser reconhecido Como o Messias de Israel Mas vocês não quiseram Portanto Não ficará Pedra sobre pedra E não me vereis mais Até que venhais a dizer Bendito é o que vem Em nome do Senhor Jesus estava já Antecipando Cerca de 34 anos Antes do ocorrido 37 anos Antes do ocorrido Que a cidade Ia cair E caiu Então No cerco A Jerusalém Muito bem narrado Por Flávio José Um cerco De quase 6 meses De guerra Aconteceu Fora da cidade O cerco Das 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 divisões romanas E dentro da cidade Uma revolução civil Que envolvia Os três partidos políticos De Israel Flávio José Diz que 1 milhão Cento e noventa e oito Mil judeus Foram mortos Naquele momento E 112 mil corpos Foram jogados Por cima da cidade De Jerusalém Os romanos Entraram Liderados por Tito Filho do imperador Vespasiano E Destruiu E matou Foi uma mortandade Porque era A época de Páscoa A cidade Tinha Quase 3 milhões De pessoas Não é Porque Foram imolados De acordo com o censo Mais de 250 mil animais As pessoas Se juntavam Em Jerusalém Em torno do templo No período da Páscoa Para os ritos De purificação Então as pessoas Levavam suas pombinhas Seus cordeirinhos E a partir desta Contabilidade Feito pelos sacerdotes Julga-se Que na cidade Nesse período Tinham quase 3 milhões De pessoas Cercadas Pela guerra Contra Israel Então ali Naquele momento O templo Foi destruído Mas a terra Segundo o que diz A Bíblia E a história Pertenciam aos judeus Somente no século 16 Os muçulmanos Se assenhoraram Se apossaram Daquela terra Daquele espaço Uma vez que Israel Estava na diáspora Israel a partir do ano 70 E depois a partir do ano 135 Com a guerra do Coiba Eles dispensaram-se Pelo mundo inteiro Eles perderam a terra Perderam o templo Porque foi destruído Tito levou Por exemplo Julga-se Que a menorá Do templo Foi levado para Roma Porque está lá Nos arcos de Tito Os sacerdotes Foram mortos O templo Foi queimado Os sacerdotes Mortos Destruídos Não ficou pedra Sobre pedra Como disse Jesus Cristo Então Aquele lugar De acordo Com a declaração Balfo De 1917 Durante a primeira Guerra Mundial Constata Constata que aquela terra Não pertencem a Israel Não pertencem a Israel Mas pertencem a Palestina E dos muçulmanos Eu quero dizer Que os muçulmanos Não existem Ou melhor Que a Palestina Não existe A Palestina É um factóide Não existe Uma cultura Palestina Não existe Uma moeda Palestina Não existe Uma história Palestina Não existe Uma língua Palestina Na verdade São os árabes Os árabes E agora O grande confronto É que tentam criar O Estado Palestino Vai ser criado E o maior problema É que querem Dividir Jerusalém Ao meio Para que a cidade Velha de Jerusalém Passe a ser Base de capital Do futuro Estado Palestino E a cidade Velha de Jerusalém É exatamente Onde está o harabite Que é o lugar Do templo Agora O domo da rocha E a mesquita De Alxa Vão sair Dali Vão sair Como? Não sei Será um acordo Como alguns teólogos Dizem Que será um acordo Com o anticristo Outros pensam Que poderá ser Uma bomba Que Israel Não interceptará E que cairá No domo da rocha Destruindo Os dois edifícios Para suscitar A construção Do terceiro templo Outros suscitam Um grande terremoto Que colocará Naturalmente Essas construções Abaixo Sendo de uma forma Ou sendo de outra forma A Bíblia diz Que o anticristo Vai profanar O templo Porque Jesus falou Que quando ele se assentasse No lugar Querendo ser Deus Na casa de Deus Querendo ser Deus E Paulo fala também E Daniel fala também Então isso significa dizer Que se assentar no templo Num templo que não existe hoje Mas que vai passar a existir Muito em breve Para finalizar Para finalizar Dar oportunidade A Ronald O grande sinal Para o arrebatamento Da igreja Eu que sou Pré-tribulacionista E creio no arrebatamento Não há sinais O arrebatamento Pode acontecer agora Sem sinais prévios Os sinais Que estão elencados Em Mateus 24 Não são para a igreja É para o retorno glorioso De Jesus Para o arrebatamento Não há sinais Mas há um grande indicativo A construção do templo Porque se o templo Será naturalmente Profanado pelo anticristo E o templo já está Em vias de ser construído Naturalmente O arrebatamento Da igreja Precederá A construção Do templo Hoje Não é segredo Para ninguém Israel já está Muito avançado Na construção Do templo Já existem As plantas Arquitetônicas Já existem As plantas virtuais Já existe Quase toda A movelaria A roupa Do sacerdote Dificílima De ser construída E gerou Uma grande pesquisa Arqueológica Já está pronta Os levitas Já estão treinados Tudo está pronto Para a construção Do terceiro templo Dependendo apenas De liberação Do local Que não sabemos Como acontecerá A Bíblia Ela explicita Essa construção Ela cita Essa construção Então O que acontece Celeste A gente Dentro de uma Teologia sistemática Pré-tribulacionista Dispensacionalista Pré-milenista Ela Tendo Esses Moldes Então Realmente Ela vai Vai dizer Isso Mas também É preciso A gente Tentar Dar luz Aqui A uma A uma pluralidade Teológica De modo Que a gente Possa ter Um diálogo E esse diálogo Teológico Se dá Quando Vêm Outras Visões Teológicas Como por exemplo A pós Tribulacionista A milenista Não assim Desmerecendo Todas essas correntes Mas Tentando A escutar O que cada um Diz E se Realmente Vai De encontro Com a Bíblia Ou não Se Tem algum Peso Ou não Também É preciso Entender Que óbvio Eu não Considero Os pais Da igreja A patrística Os pais Apostólicos Aqueles que Viveu os primeiros Séculos Da era cristã E aí Participou Da construção Institucional Daquilo que a gente Chama de igreja Eu falo assim Porque Eles também De uma forma Institucional Participaram Desse processo Então eles estão Mais perto Digamos Das raízes Do que a gente Apesar De a gente Ter um lugar Privilegiado Olhando Para o passado Nesse sentido Eles Têm um lugar Privilegiado Também Porque eles Estão Perto Do processo Bem mais Perto Do que a gente Então é preciso Também Aos cultar Os pais Da igreja Que em Sua Doutrina Você vai Pegar ali Os pais Alexandrinos Vai pegar Tertuliano E tudo mais Eles vão ser Pós Tribulacionistas Quer dizer Destoando um pouco Então Claro que A bíblia É a regra De fé Prática E última palavra Teológica E tudo mais Mas E aí a gente Considera como Autoritativa Nesse sentido Mas é preciso Também Escutar um pouco Mais os pais Da igreja Como os grandes Clássicos Teológicos Tendo cuidado De ocupar Um lugar Dentro da Concepção Protestante De regra De fé Um pouco Mais abaixo Da escritura Sagrada E os pais Apostólicos Eles vão ser Claros Assim Bem Claros Ocupando Uma posição Teológica Diferente Dessa Uma outra Um outro ponto Uma posição Teológica Diferente No sentido De que Em relação A essa construção Do terceiro templo A construção Do terceiro templo E a construção Do arrebatamento A doutrina Do arrebatamento E do anticristo Obviamente E o outro ponto Também Que também A gente precisa Ter um pouco Mais de Flexibilidade É Lá atrás Com Abraão Isaac E Jacó Quando a gente Estuda o povo De Israel E a gente Acaba Enraizando E colocando Abraão Como a raiz Ali do povo Judeu Do povo eleito Do povo de Deus Só que a gente Diz assim E você Habitará Nas fronteiras Entre seus irmãos Mas a sua herança Está guardada Isso está lá em Gênesis Quer dizer Ele está falando isso Para Ismael Então existe uma promessa Também para Ismael Não pode deixar O povo muçulmano Tão aquém Toda essa questão Então a gente Tem que ter cuidado Com esse tipo De leitura Também Não pode deixar Tão aquém Dentro daquilo Que também está Escrito Exatamente Na verdade Isso que Ronan está falando Exatamente Como diz a palavra Por isso que não haverá paz Entre muçulmanos Ou entre árabes E judeus A ONU É tendenciosa A ONU É contra Israel O governo brasileiro É contra Israel O governo do Lula Foi antissemita O governo da Dilma Foi antissemita E o governo do Temer Está em cima do muro Que é pior ainda É verdade 130 nações Ligados à ONU São contra Israel E agora Recentemente O Vaticano Recebeu Mohamed Abbas Que é o presidente Da Autoridade Nacional Palestina E já fez um acordo Com o Vaticano E o Vaticano Através do Papa Francisco Já assinou esse acordo Para proteger Os imóveis E as propriedades De Roma Na Palestina Entenda-se Por Palestina Os sítios Arqueológicos Da cidade velha De Jerusalém Então Israel Está sozinho Nisso Porque a ONU Está do outro lado O Brasil Está contra E os países Querem dividir Jerusalém Ao meio Para entregarem Aos árabes E constituírem ali A capital Do estado Palestino Com a metade De Jerusalém Ora Aí está o conflito Porque Israel Não vai entregar Jerusalém Porque Jerusalém É de Israel Agora Esse conflito Entre judeus E árabes Remonta A história Como disse Professor Deus promete A Agar Que Ismael Teria a sua parte Que moraria Nas fronteiras De Israel Mas que seria Como jumento Selvagem E que isso aí Já traça O perfil Da personalidade Dos árabes Que são raivosos E querem destruir Seu irmão Israel Porque na verdade Isso é uma briga Entre irmãos E meio irmãos Israel Isaque Israel Ismael Irmão de Isaque Por Abraão Filho de Agar Com Abraão E Isaú Que deu origem Aos hedonitas Que se juntou Com Ismael E formou O povo árabe Então Nesse conflito Espiritual Histórico Somente o príncipe Da paz Colocará a paz Por isso Que quando Jesus Voltar Haverá paz No Oriente Médio Mas até a geografia Celeste Será modificada Será modificada Porque aquilo que Deus Deu a Israel Canaã Que vai lá Dos arroios Do Egito Até o Eufrates Será recomposto Ao povo de Israel No período do milênio Perfeito Nós abordamos isso Desse livro Mostrando inclusive A geografia Da Terra Santa Depois da volta De Cristo Entendeu? Agora O conflito Hoje Trata-se em torno Do terreno Que será construído O monte do templo Vai ser construído Mas a guerra Mas a guerra está aí No próximo bloco O monte do templo O monte do templo No próximo bloco Eu vou dizer As duas populações Que disputam Um terreno De um tamanho De cinco Seis maracanãs Então deixa eu ir para o intervalo Para a gente voltar Para o próximo bloco E poder falar sobre isso E entender É interessante Porque a construção Do terceiro templo É o sinal Da vinda do anticristo Sim Da vinda do anticristo E obviamente A vinda do anticristo Está relacionada Com a volta de Jesus Com a volta de Jesus Vamos falar E entender a importância disso Para o povo cristão Né? Intervalo É interessante Quando a gente começa a olhar Olhar para a história Olhar aquilo que está Definido na Bíblia também A gente consegue perceber Como que a Bíblia tem razão Como que as realidades Vão se transformando E como que a palavra de Deus Nossa regra de fé Nosso manual de normas E procedimentos Ele tem razão Agora precisa ler Precisa ler Precisa entender Todas as variáveis E como Todos os livros Na verdade Ele Permite Interpretações Diferenciadas Olhares Diferenciados E aí a gente vai ter As pessoas que trabalham Os milenistas Os amilenistas E etc Correntes diferenciadas Que Também geram Interpretações Diferenciadas Para o povo De uma forma geral Qual a importância De se ter Dentro da proposta De Jesus De se ter Um terceiro Templo Um terceiro Momento Esse terceiro Momento Como um marco Da chegada Do anticristo Eu acho que Bom A importância Desse terceiro Templo Seria Dentro de uma Perspectiva Da Da própria Manutenção E conservação Da salvação Da ideia Da salvação Eu acho que do ponto de vista Teológico Seria isso Então quando se diz Que tudo já está Posto Tudo já está Preparado Tudo já vai Já está acontecendo A olhos vistos Quando você tem Essa ideia De iminência Da volta De Cristo E aí A preparação Do templo Concomitantemente Você acaba Fazendo Uma 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 espécie De persuasão Que Que acaba Manutenindo A sua Vivência Da salvação Eu acho que Esse é o ponto Esse é o primeiro ponto E o segundo ponto Seria Exatamente isso Você Na verdade Acaba Aí até a crítica Isso seria A crítica A esse ponto Tendo uma Manutenção Da sua salvação Porque Cristo Volta E não Pelo seu sacrifício Vicar na cruz De Cristo No passado Então você Acaba tendo Uma manutenção Da sua ideia De salvação Baseada no futuro E não no passado Eu acho que Essa é a crítica Mais contundente A esse tipo De ideia Não estou dizendo Que a doutrina Vai dizer isso Mas estou dizendo Que você Corre o risco De você Viver sua salvação Baseado no futuro Porque o tempo Está chegando Jesus está voltando Então você tem que Estar pronto Para essa volta E não tem que estar E não tem que estar preparado E tem que estar pronto E tem que viver Uma vida de fé Uma vida Santa Pelo sacrifício Que já foi feito Exatamente Quer dizer Não é o medo Do que vem Mas é O respeito Exato É o entendimento Do que já foi Exatamente Por isso que Na Bíblia Como um todo Como você falou Que existe essa tensão Entre o já E o ainda não O tempo todo Você vê dentro Da Bíblia De Gênesis Apocalipse Você vê Essa tensão Que ocorre E aí Dependendo do olhar Que você tem Da interpretação bíblica Dentro dos moldes Doutrinários Dispensacionalistas Essa tensão Acaba um ganhando Que é o que? É o já O já é que ganha Nessa perspectiva E que Na verdade A crítica é Não 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 é isso É você ter que ter Uma perspectiva O seguinte Não Ainda não Porque Cristo já morreu Por todos Cristo já Conquistou Sua salvação Para você Então você não Precisa Estar num estado De aterror Aterrorizador Para poder Em direção A essa salvação Alerta É pelo que já foi É pelo sacrifício De Jesus O problema Celeste Também Queridos Telespectadores É que a igreja Esqueceu Do reinado De Cristo O objetivo Da construção Do templo É porque Cristo vai reinar No templo Vai reinar Na terra Se a bíblia Diz Eu creio Se a O Espírito Santo Fala comigo Da minha limitação Me convencendo De que Jesus Voltará Como homem Porque as pessoas Fazem uma ideia Errada de Jesus Jesus é homem Jesus é o Deus Que se fez homem Abritou entre nós E foi assunto Na sua transcendência A casa do pai Como homem Então há um homem Morando na casa do pai E voltará como homem 100% Embora 100% Deus Jesus tem que voltar A terra Para reinar Porque se não Satanás Será o grande vencedor Da epopeia humana Se o mundo Encerrar-se Se o mundo terminar Como está hoje O diabo Foi o grande vencedor Jesus terá que vir Para santificar O sétimo dia Que é o Shabat Gadol O grande sábado Nós já vivemos Seis mil anos Já vivemos Seis dias E Deus diz Que o sétimo Ele vai santificar Como? Com a volta de Jesus A terra O mundo A história humana Não se esgota Antes que Jesus Venha E do monte Sião De Jerusalém Reine sobre as nações Durante os mil anos Que é o sábado Lá de Êxodo Capítulo 20 Versos 8 E também de Apocalipse Capítulo 20 4 e 6 E ele vai reinar Onde? Do templo De Jerusalém Por isso o terceiro templo Que será profanado Pelo anticristo Portanto o início do milênio Será no terceiro templo Mas o terceiro templo Será refeito Porque o terceiro templo Não será construído Na sua Vamos dizer assim Integralidade Com relação Ao como foi o de Salomão Esse de como foi o de Salomão Será o de Ezequiel Que será o templo do milênio Que será o quarto templo Então os dois templos de Israel De Salomão Reconstruído E depois de Zorobabel E depois reformado por Herodes Aquele muro Que chama de Lamentações Na verdade é o Kotel Ali não faz parte do templo Aquilo ali é um muro de arrimo De sustentação daquele tabuleiro Que é o Harabait O templo será construído Exatamente do lugar Onde está hoje O domo da rocha Que foi o lugar Onde tem o altar de Abraão Naquele lugar Abraão levou Isaac Ao sacrifício Melhor O sacrifício de Abraão Que levou A sacrificá-lo Isaac E outra coisa Esse negócio Que diga que Abraão não sacrificou Isaac Sacrificou o cordeirinho Que estava enganchado Não é verdade Se você fizer uma releitura No Gênesis 22 Você vai ver Que Abraão Sacrificou Isaac Para valer Ele só não o matou Porque matá-lo Já não era mais necessário Porque o próprio anjo do Senhor Que é Jesus Cristo Falou com ele Precisa mais não Porque o sacrifício Já tinha acontecido No coração dele No coração nem tanto No mundo espiritual Já havia sido selado Então ali naquele lugar Se tornou santo Segundo a tradição judaica Onde hoje está o domo da rocha E tem aquela pedra Daquela pedra Deus tirou a porção Para fazer Adão Então existe todo um Não apenas um simbolismo Um cerimonial Mas a misticidade Da crença judaico-cristã Em torno do Harabait Agora vem a ONU Dizer que o Harabait Não é de Israel Dizer que Por exemplo Você sabia que na Guerra dos Seis Dias Israel tomou E poderia ter destruído Tanto a Alcsa Como o domo da rocha Mas numa ação De boa vontade de Israel Na Guerra dos Seis Dias Através de Moshe Dayan Devolveu Aquele terreno Para a Waikifah Que é quem cuida hoje Da administração Daqueles terrenos Os judeus Em grande grupo Nem podem ir no centro No Harabait Porque existe conflito Então a situação É dramática Por um lado Existem sete milhões Pense nisso Sete milhões De judeus Em torno do Harabait Querendo o Harabait De volta Ou seja O monte do templo Para construir o templo E existem Um bilhão e quinhentos milhões De árabes Em torno de Israel Dizendo O lugar é nosso Dizendo o lugar é nosso Então aos olhos dos homens Do homem Aos olhos humanos É quase que impossível Que Israel Vá construir novamente O terceiro templo Ali naquele lugar Mas a Bíblia diz que vai O Senhor diz Que quando o anticristo vier Fará cessar a oferta De manjares E os sacrifícios no templo Porque quando o templo Estiver pronto Israel vai tornar Os sacrifícios Rotineiros Principalmente no período Da Páscoa Perfeito Quer dizer O nosso Deus Ele é tão bondoso Que Efetivamente Ele deu Seu próprio filho Para morrer na cruz Por nós Mas ele nos mantém alerta Para essa A redenção do homem Dizendo Jesus vai voltar Porque vocês Ainda não conseguem Ter uma vida De santidade E aí a gente vive Nessa dualidade Em vez de olhar Para o sacrifício A gente fica pensando Numa possibilidade De um castigo De ser pego Aí não flagra De Jesus voltando E a gente não está pronto Para poder Estar com ele A igreja santa Imaculada Que ela vai estar Ela não vai ser destruída E ela vai estar ali Presente E Pronta Para receber Jesus Muitas questões Ao longo desse tempo Mas a igreja de Jesus Ela prevalecerá Eu já preciso Para o intervalo De novo Vou para o intervalo É o nosso último intervalo E a gente já volta Para considerações Finais Sobre essa questão Do terceiro templo E a volta De Jesus A gente sempre está falando No fim dos tempos O fim dos tempos E a gente precisa Estar alerta O que que isso Traz de mensagem Para a igreja de Cristo Né? Intervalo É isso aí, né? Às vezes a gente fica Ouvindo os especialistas E é uma vontade Mesmo da gente Ter e buscar Essa compreensão Total Da questão Do fim dos tempos Né? E a gente vê Tanto os sinais Os sinais Que acontecem Os sinais Que mostram Que Jesus Está voltando Só que a gente diz Olha, Jesus Está voltando Mas ainda vamos ter O terceiro templo Vamos ter o quarto templo Antes da volta De Jesus Né? Jesus constrói O quarto templo Durante o seu reino milenar É ele que constrói Aham Então Ele já estará Já estará reinando Já estará aqui Reinando entre nós Posso dar uma partezinha? Pode E não é especial Eu não sou especialista Porque se eu tentasse Me especializar Eu encheria a minha cabeça De letras De conceitos De filosofias Tudo isso que eu exposo Que eu falo Vem do meu sentimento Do meu Não é coração não É da minha mente Coração É a linguagem romântica Eu na verdade Procuro saber O mínimo possível E me deleitar Somente naquilo Que eu percebo E que sou inspirado Aí sim Por uma transcendência Que eu reputo Ser o Espírito Santo Porque quando eu tento Me especializar Me aprofundar Nos pensamentos E nos conceitos Filosóficos E literários Dos homens Olha Aí eu começo A me ateizar Eu começo A crer Eu passo Nem a crer Em Deus Quanto mais Me aproximo De muita Intelectualidade Então na verdade Eu faço apenas Um surf Na onda Que eu recreio Que é o Espírito Santo Que cria No meu coração Buscando entender O que está dito Na palavra Na palavra E colocando Sobretudo fé Naquilo que essa palavra Diz Para poder Olhar para frente E fazer as interpretações O professor falou Do reino milenar E falou Da patrística Os pais da igreja Não da Alexandria Mas de Antioquia A maioria deles Falavam do milênio Isso há dois mil anos Eu preciso deixar O Ronald se despedir E também trazer A palavra final dele Mas entendendo Que muitas vezes Quando a gente entra Nessa questão Da especialização Ou do conhecimento maior A gente começa a achar Que a ciência Quer explicar a Bíblia E aí começa A achar buraco Achar brecha Achar isso Aquilo Para dizer Que não é verdade E aí A coisa pode ficar feia Ronald Sua despedida Para o nosso telespectador No nosso tempo estourado Eu agradeço Celeste Mais uma vez Com esse tema Que foi polêmico Foi informacional Também Num certo sentido E dizer assim Que existe uma verdade sim Mas essa verdade Ela pode Cabe outros olhares Ela cabe outros olhares Não excludentes Mas ela cabe Então Assim Uma mensagem Que eu deixo Também para a despedida É só Não ficar somente Em um ponto Mas você Ter outros pontos Ter outras visões Diálogo Sempre Dialogar com outras Maneiras de viver De ser Porque afinal de contas A gente É ser humano Em qualquer lugar Mas a cultura Também é permeada De seres humanos As culturas São diferentes Verdade Eu acho que o grande ponto Que a gente tem aí É que a gente possa Ouvir Ouvir Diferentes pontos de vista Ter os diferentes Olhares Mas jamais Desviar o nosso olhar Do que é o centro O centro da nossa verdade A busca da palavra de Deus Como regra efetivamente Da verdade De fé e ordem Queridos Muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Nosso tempo acabou E vamos ver O que o Marcelo Nascimento Ainda consegue cantar Para a gente Nesse final de programa Paz Paz A glória Que a da segunda casa Será maior Que a da primeira Jesus vai dar em dobro O que você perdeu É só acreditar Que o nome santo De Jesus É poderoso Pra fazer Muito mais Muito mais Do que pedimos Muito mais Do que pensamos Jesus Cristo Neste nome Após Mude Tente mudar Cabeça pra cima Tentei 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 Tentei